A Igreja das Dores, a única em Porto Alegre tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, se prepara para mais uma restauração. Com a conclusão da reforma prevista para o final de 2017, os visitantes poderão realizar visitas guiadas, que incluem as torres. Pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado, vão ser feitas obras de recuperação na estrutura do prédio, telhado e bens integrados à capela. As obras vão servir de base para a construção do primeiro Museu de Arte Sacra da capital, projeto inscrito na Lei Rouanet. A Igreja das Dores vive no imaginário popular como aquela que sempre está em obras. Toda vez que é feita aqui uma restauração, coisa comum para um edifício histórico como esse, ressurge a lenda do escravo Josino. A lenda do escravo Josino, que foi acusado de roubo de material de construção e que foi condenado à forca. E no dia da sua condenação, ele rogou uma praga para o senhor de escravos dele, dizendo que as torres jamais seriam concluídas, ou que ele jamais veria as torres concluídas. Claro, é uma lenda, né? A gente sabe. Mas isso está muito presente no imaginário da cidade. A lenda e os demais aspectos históricos e culturais da igreja vão fazer parte do percurso museológico, que integra o projeto do museu. Ela entra na escadaria e ela já se sinta parte do museu. E esse percurso, além de ser acompanhado por mim ou por outras pessoas, ele também vai ter o acompanhamento de audioguias, por aplicativos, onde a pessoa possa fazer essa visita sozinha também, mas bem acompanhada e assessorada por conhecimento. A restauração, já aprovada pela LIC, também contempla a implantação do Plano de Prevenção a Incêndios, que vai permitir o acesso do público às torres da igreja. Na parte interna, o restauro vai se concentrar na Capela Amor, que é o altar da igreja. A última restauração, feita entre 2001 e 2006, foi somente até o Arco Central, deixando fora o altar. O padre Luiz Carlos abre um sorriso quando falamos da lenda do escravo Josino. Ele diz que, independente da história, em uma construção tão grande quanto as dores, o melhor mesmo é fazer o restauro em etapas. Termina as obras de construção, começa a conservação e a manutenção. E a gente tem entendido que um prédio grande, antigo, precisa também ir sendo feito por etapas, até porque grande parte dele tem custos altos. Não tem nada de maldição, então? Não, não, tem é de muita benção.